Será possível que seres celestiais tenham inveja dos humanos ascendentes? E será que, quando nos tornarmos finalitores, poderemos ter filhos? Preparados? Então, simbora! Olá, meus irmãos de Urântia! Hoje vamos responder algumas perguntas sobre o documento 22 do livro de Urântia, que fala sobre os filhos trinitalizados de Deus. E tendo isso posto, vamos para a primeira pergunta. Os filhos trinitalizados são mesmo diferentes dos outros filhos de Deus? Além dos filhos descendentes e ascendentes, há esse terceiro grupo chamado filhos trinitalizados. Eles são subdivididos em três categorias. Filhos trinitalizados da Deidade, filhos abraçados pela Deidade e filhos trinitalizados por criaturas. A experiência de trinitalização é comum a todos, seja como parte da origem ou como uma experiência posterior de abraço da Trindade. Por que os filhos trinitalizados de realização perdem seus nomes na lista dos finalitores? Os filhos trinitalizados de realização, como os mensageiros poderosos, perdem seus nomes na lista dos finalitores após o abraço da Trindade. Isso acontece porque eles recebem um novo status e função, se dedicando aos serviços dos Anciãs dos Dias nos sete superuniversos, abandonando assim seu antigo status de finalitores. Os mensageiros poderosos podem trabalhar junto com seus parceiros da experiência mortal? É dito que alguns deles, que foram separados durante sua ascensão à Avona, foram trinitalizados juntos e designados para missões no mesmo superuniverso. Eles não só trabalham juntos, mas também executam compromissos que requerem dois mensageiros, mantendo uma conexão estreita e amorosa durante suas missões. É comum, por exemplo, casais de mundos mortais se tornando mensageiros poderosos. Como os elevados em autoridade conseguem tanto poder sendo de origem mortal? Os elevados em autoridade são mortais que se fundiram aos seus ajustadores e se destacaram pela sua capacidade administrativa e habilidade executiva durante suas longas carreiras ascendentes. Eles são selecionados pela sua excelência em governar, vindo dos mortais que sobreviveram ao espaço e se tornaram perfeitos. Isso os torna a nata da capacidade de governar entre os mortais sobreviventes do universo. Quem são aqueles sem nome nem número? Eles são filhos trinitalizados que alcançaram um alto nível de adoração e compreensão espiritual, superando as criaturas evolucionárias. Eles entendem o propósito eterno do Pai Universal de um modo que vai além do que as criaturas com nome ou número podem compreender. Eles são também chamados de aqueles acima de nome e número, devido à sua elevada posição espiritual. Qual o papel dos custódios trinitalizados nos universos? Os custódios trinitalizados atuam como funcionários dos supergovernos, administrando assuntos grupais e fomentando projetos coletivos. Eles são responsáveis por registros, planos e instruções, garantindo que as operações do universo sigam em harmonia e ordem, diferente dos guardiões celestiais que lidam com indivíduos. Os custódios trinitalizados focam em administração grupal e projetos universais. Qual é o papel dos embaixadores trinitalizados nos universos? Os embaixadores trinitalizados são emissários dos anciãs dos dias para qualquer propósito e missão em qualquer mundo ou universo do seu superuniverso de designação. Eles realizam serviços importantes nas sedes centrais dos setores menores e participam em inúmeras missões. Formam corpos de emergência dos filhos trinitalizados, estando disponíveis para uma ampla variedade de tarefas, incluindo atividades impossíveis de descrever as mentes humanas, pois não existe nada semelhante a essas atividades em Urante. Finalitores podem criar novos seres através da trinitalização, ou seja, ter filhos? Finalitores que são mortais ascendentes que alcançaram alto desenvolvimento espiritual podem tentar trinitalizar um ser novo em parceria com outro finalitor ou uma personalidade do paraíso avona. Esse processo, considerado um esforço paradisíaco extraordinário, envolve espiritualizar e tornar real um conceito único. E embora leve tempo e nem sempre seja bem-sucedido, essa aventura reflete a união espiritual dos participantes. Qual é o destino supremo dos filhos trinitalizados por criaturas? O destino supremo dos filhos trinitalizados por criaturas, exceto os filhos trinitalizados de perfeição e aqueles em vice-gerington, é entrar no corpo de finalitores trinitalizados, um dos sete corpos de finalidade do paraíso. Estes seres alcançam um estado de perfeição divina através do abraço da trindade do paraíso e servem sob a orientação dos anciãs dos dias nos sete super-universos, demonstrando seu compromisso e devotamento aos propósitos divinos. Os guardiões celestes invejam os humanos? Nos mundos das mansões, os guardiões celestes frequentemente olham desejosamente, até mesmo para o recém-chegado dos mundos evolucionários do espaço. Eles invejam a experiência pessoal dos que ascenderam através dos passos dados na vivência factual. Mesmo com suas dificuldades e limitações, eles formam um grupo de trabalhadores úteis e sempre dispostos. Se você chegou até essa parte do vídeo e não quiser comentar nada ou fazer alguma pergunta, apenas para marcar sua presença e ajudar nosso canal a crescer, comente a palavra secreta de hoje. Embaixadores, não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar ele com seus entes queridos. Espalha pelo Zap Zap. Fique com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo.